Os anjos de Deus naquele lugar, os anjos estavam andando naquele lugar. E eu disse, Senhor, o que é que os seus anjos estão fazendo nesse lugar? Andando, observando e ali... Senhor querido, seja muito bem-vindo ao canal. Se você é novo por aqui, eu queria te convidar a se inscrever no canal e ativar as notificações. Deixe seu joinha para nos apoiar. A missionária, conhecida como Socorro Silva, teve uma forte revelação para a nação brasileira e os servos de Cristo. O Senhor sempre tem usado seus servos para estar nos alertando. É muito importante a gente estar dando ouvido à voz de Deus. Vou deixar o vídeo aqui para a gente estar assistindo. Mas se você crer que Deus está usando a sua serva para estar alertando a nação brasileira, deixe um amém e um like nesse vídeo. E se possível, apoie o canal com um valeu demais. É simples, rápido e fácil. Vamos assistir agora com atenção a missionária Socorro. Salmos 121, apenas um versículo para não tomar muito tempo. Eu levanto meus olhos para os montes, da onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Amada Igreja do Senhor Jesus, povo de Deus. A palavra do nosso Deus nos fala dessa maneira. Igreja, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, louvado seja o nome de Jesus. Igreja, eu sou uma pessoa que eu vivo sob o comando do meu Senhor, sob a determinação do Espírito Santo de Deus. E o Senhor tem falado muito ao meu coração, tem falado comigo no meu círculo de oração, dentro da minha casa. Louvado seja o nome de Jesus. Irmão, hoje à tarde eu estava orando o Senhor e eu tenho muito me preocupado com o nosso Brasil. Jesus sabe o quanto eu tenho me preocupado com o Brasil. Porque nós estamos vivendo os últimos dias da terra. No momento ainda nós podemos adorar a Deus, ainda podemos ir para a casa do Senhor, glorificar o nome de Jesus. Graças a Deus nós temos ainda essa liberdade. Mas nessa tarde, quando eu estava orando o meu Senhor e adorando Ele, o Senhor me dava uma visão e falava comigo. Irmã Deus, Ele me mostrava um campo muito extenso, com muitas abres. Eu via muitos anjos de Deus naquele lugar. Os anjos estavam andando naquele lugar. E eu disse, Senhor, o que é que os seus anjos estão fazendo nesse lugar? Andando, observando e ali, como se diz, guardando aquele lugar. E o Senhor disse assim para mim, minha serva, esse campo que eu estou te mostrando é o Brasil. Eu enviei anjos para habitar dentro das terras brasileiras. Porque o Brasil, minha serva, ele está sobre uma guerra muito terrível. Uma guerra das trevas com a luz. Irmã, eu vejo o poder das trevas muito em ação contra o nosso país. Irmã, está existindo o lado da luz e o lado das trevas. E as trevas, ela está determinada a vencer a luz. E eu vi ali, quando os anjos de Deus, eles guardavam, eles eram os guardiãs do Brasil. E ali eu vi, irmã, quando o anjo do Senhor estava com a bandeira do Brasil numa mão e uma espada na outra. Eu quero lhe dizer uma coisa nessa noite. Você, ainda que não ora pelo Brasil, ore pelo nosso país. Porque quando você está orando pelo Brasil, você está orando pelo bem da igreja. E quando você está orando pelo Brasil, você está orando pela sua família e a sua casa. Irmãs, eu vi aquele anjo com a bandeira do Brasil enrolada no punho dele e uma espada na outra mão. Como que ele estivesse assim, estamos em guerra. Nós estamos em guerra. Você tem que entrar na guerra. Além das potestades que foram enviadas contra o Brasil. Ainda as pestes contra essa nação tão maravilhosa. Deus tem nos mostrado tudo. Deus tem nos dado sinal. Você não está enganado. Você não está enganada. Porque Deus tem feito Satanás falar. O Senhor tem obrigado as trevas a se revelar. O diabo tem se revelado para nós no Brasil. Os anjos do Senhor estão acampando dentro das terras brasileiras. Mais necessário é que eu e você se coloque para o despertamento. Irmãs, nós estamos em guerra. Nós vamos passar quatro meses numa batalha muito árdua. Irmãs, Satanás vai tentar de todas as maneiras afringir a nação brasileira. Louvado seja o nome do Senhor. E ai daquele que não estiver de pé para guerrear com a espada na mão. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãs, a Bíblia diz bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Deus está mostrando no Oriente e no Ocidente o que vai acontecer. Vamos ficar do lado do Senhor. Vamos ficar do lado do Senhor Jesus. Porque Deus tem uma grande determinação para mim e para você. E Deus vai botar um basta numa enfermidade que está chegando. O Senhor disse para mim. Minha serva, não haverá mais cadáveres. Deus vai botar um ponto final numa peste que está chegando. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra está se referindo à porta da salvação. A porta da redenção, ó Pai. A porta da grande promessa onde a noiva será recebida, Senhor, nas nuvens. E vai reinar com o Senhor na Tua glória. Mas nesta noite, eterno e poderoso Deus. Por um ato da Tua graça que é a favor e merecido. Quantos estão aqui, Senhor, carentes de uma porta de cura, Pai. De uma porta de milagre. Tem pessoas, meu Pai, que chegou no limite das Suas forças. Tem pessoas, meu Pai, que já não tem mais como esperar mais. Tem pessoas que chegou, ah, Senhor, o máximo de Suas forças, Pai. Tem pessoas, meu Deus, que chegaram ao limite do limite. Por isso, Pai, nesta noite eu te peço, Senhor. Tu és aquele que tem a chave de Davi. Que abre, ninguém fecha. E fecha que ninguém abre. E eis que anti pus uma porta aberta que ninguém puderá fechá-la. Ah, meu Deus, põe essa porta aberta agora. Diante desse homem, dessa mulher, meu Pai. Que está cansado de enviar currículos. Que está cansado de bater em uma porta e outra em qualquer fechada. Põe essa porta de emprego hoje aberta, Pai. Honra a fé do Teu povo que aqui está nesta noite buscando pela Tua graça. Meu Deus, põe essa porta de milagre, Pai. Que, irmão, Senhor, esse homem está precisando de uma ação sobrenatural. Tem pessoas aqui, meu Pai, que já fizeram tudo o que cabia às Suas forças humanas.